Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos já início a novena, três meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de hoje nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístos os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passai, passai pelas portas, preparei o caminho ao povo. Abri, abri a estrada, retirai delas pedras. Alçai o estandarte para convocar os povos. Citar em Isaías, capítulo 62, versículo 10. Na boca de João se ouviu a mensagem do profeta Isaías. Uma voz exclama, Abri, abri o deserto, o caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplanhados, que as escarpas sejam niveladas. Então, a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Depois, saber a missão de João, meu coração se inquietava e se perguntava sobre a missão de Jesus. Maria e eu conversávamos muito sobre isso. Embora ainda fosse um mistério, no fundo, percebíamos que estávamos diante de um momento histórico, pois o trabalho que João estava realizando era de fato libertador. E com isso, sabíamos que Jesus, no tempo certo, também manifestaria a todos a razão de ter vindo ao mundo. Se a missão divina que recebemos faz com que apareçamos mais do que o Senhor que nos enviou, então precisamos repensar nossa postura diante dessa missão. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habita em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como Deus servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, e aumentai a nossa fé. Abençoe o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoe os nossos sacerdotes. Abençoe todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dada saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.